Oi gente, tudo bem? Eu sou a Carol, a criadora da Papelina, esse é o nosso primeiro estúdio barra business vlog, eu não sei ainda direito como chamar isso, mas eu espero que vocês gostem muito, eu espero que seja uma série de vídeos que eu poste aqui com frequência, eu ainda não sei como que vai ser, se eu vou postar toda semana, mais de uma vez por semana, eu acho mais difícil, mas eu espero que vocês gostem desse vídeo e eu tô aqui de cara lavada pra mostrar como é que é de fato o dia a dia de uma empreendedora, de um micro business aqui, uma micro empresa aqui no Brasil. Eu espero que vocês gostem, se vocês tiverem dúvidas ou se vocês quiserem ver mais alguma coisa aqui, mandem pra mim, postem aí nos comentários e eu vou adorar conversar com vocês também. Ah, eu acho que é isso. Então, eu gravei já bastante conteúdo, não sei como vai ficar o vídeo porque eu ainda não comecei a editar, mas... Ah, eu tentei ser o mais completa possível pra que vocês gostem dos vídeos e pra mostrar mesmo como que é o dia a dia de uma empreendedora aqui no Brasil, tá bom? É isso, gente. E aí, gente, peguem o seu café e aproveitem a música. Um beijo. E aí, gente, peguem o seu café e aproveitem. E aí, gente, peguem o seu café e aproveitem. E aí, gente, peguem o seu café e aproveitem. Música Melody, I just need to find my way So when I fall behind, just give me one more day To regret the world, I could never say I'm drowning with the past, ocean of yesterday Stuck in the night With no end But I'll be alright Come on in Don't take me now I'm so damn close to learning how I need your ghost Melody, I just need to stay away But you're obsessed with time No clue what's at stake In the final round Of a lifelong game So I step out I don't want things to change Stuck in the night With no end But I'll be alright Come on in Don't take me now I'm so damn close To learning how I need your ghost You want something more You're waiting for a light to change Well, I've been here before And nothing's gonna be the same Even if you fight the change Even if you fight the change And with the night I'm going to be the same I'm going to be alright To be alright Come on in Don't take me now I'm so damn close To learning how I need your ghost I need your ghost I need your ghost Melody I just need to find my way So when I fall behind Don't ever turn away Sur pens�� Notting past日 今後の日は 今後の日落 今後の日は 今後の日を 今年も 今後の日は 今日の日和 今後の日は コシア Música 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 Música